Under Armour Infinity 2, pra você que busca um tênis confortável e bem estruturado, pode ser uma boa opção. Quer ver só? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Vamos chegando então ao final da série de vídeos falando dos tênis da Under Armour. Esse aqui é o último dos três que eu recebi, que é o Under Armour Infinity 2, que é um tênis, vocês podem ver que ele é muito bonito, né? Ele um dia, ele foi branco, eu treino aqui na prática com a Cavana, vocês sabem muito bem como é que é difícil manter um tênis claro e limpinho por aqui, né? Mas ele é muito bonito e mesmo assim, ó, não tá tão sujo assim, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar ele de pertinho e daqui a pouco eu volto pra falar mais sobre o Infinity 2. Vamos lá então? Olha como é bonito o Infinity 2 da Under Armour. Só que é como eu disse pra vocês, né? Ele já foi branco um dia. Olha só como é que ele vai ficando amarelado, mas é porque eu já falei com vocês que eu moro em Copacabana, treino na praia, areia, sabe como é que é, né? Mas depois da uma limpeza nele que vai voltar a ser branco com certeza. Tênis muito bonito, mesmo ele sujo, olha como é que ele é bonito. Parte de dentro dele, olha só. Muito bem construído, confortável, ele tem só uma costura aqui, ó, que ele é disfarçado, essa costura. E também tem a costura de fechamento do calçado, mas não incomoda em nada. É muito confortável, muito respirável. O mesh dele, olha só, você consegue ver aí o detalhe? Tem uma sobreposição de tecido aqui. Deixa ele muito respirável, não esquenta muito no pé. Corri com ele na praia aqui, sabe? Sabe muito bem do que eu tô falando, né? A língua dele mostra que realmente é um tênis pra rodagens longas, é uma língua um pouco mais confortável. O colar dele também é bem confortável, quase um dedo aí praticamente de espuma, pra te dar bastante conforto e estrutura no tornozelo. E a peça dele, que é a clipagem, é diferente. Olha só, isso aqui é duro, ó. Diferente dos outros tênis que a clipagem é só aqui atrás, ele te dá muita integridade. Realmente é um tênis pra quem tá começando a correr, tá voltando a correr depois de lesão, tá com sobrepeso, é uma excelente opção, porque ele vai te dar muita integridade. Inclusive, por isso aqui também, olha só, essa peça aqui, você consegue ver? É uma peça um pouco plástica, um pouco emborrachada, que é por cima da plataforma Rover. É um... não sei bem explicar aqui. É uma... digamos assim que é uma estrutura, vamos dizer assim, pra poder ajudar na absorção de impacto e na integridade do calçado. A entressola dele toda em espuma da plataforma Rover, como eu já mostrei pra vocês, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a borracha que ela quer expandir, mas tem essa telinha pra segurar. Tanto na parte de fora do calçado, quanto na parte de dentro. Em todo o calçado tem a plataforma Rover na entressola. O solado é em borracha carbonada, tá vendo só? Injetada aqui em vários pontos estratégicos, não escorrega. É um tênis muito confortável. 8mm de drop. E aqui no pé direito, aqui embaixo, ó, tá o sensor que transmite pro MapMyRun, que é o aplicativo que transmite os dados direto para o celular. Daqui a pouco eu falo melhor sobre ele, tá? Que é um tênis inteligente. E o peso dele, hein? Pois é, meus amigos, vamos ver o peso, então. Do Infinity 2. Under Armour Infinity 2, tamanho 41, 321 gramas. Tá aí, então, todos os detalhes do Under Armour Infinity 2. Viram só? Pois é, primeira coisa, ele já meio que dá uma assustada, né? Quando você compara ele, por exemplo, vou pegar o Velocity. Olha só, como é que ele é brutalhão, grandalhão, né? E o Velocity é um tênis de velocidade e é um tênis menos encorpado, né? Olha só como é que é. O solado também. Pois é, vou deixar o Velocity de novo ali. Mas ele é um tênis que agrada muito. Quer ver só? Você que tá começando a correr, pode ser uma excelente opção de calçado. Porque ele é muito estruturado. Ele tem, inclusive, essa peça meio emborrachada, meio plástica em toda a lateral do calçado. Ele deixa ele mais íntegro ainda. Ele chapa bem no pé. Você que tá começando a correr e não entende muito da mecânica ainda. Ou você que busca um tênis mais estruturado, tá voltando de lesão, tá com sobrepeso. Pode ser uma excelente opção. Porque você não vai ter aquela coisa de torcer o joelho, o tornozelo. Ele vai manter ele bem, vai te dar mais segurança na passada. Por isso, é um tênis muito confortável, macio. Ele tem o toolbox bem largo. Então, assim, se você busca conforto, se você tem um pé um pouco mais largo, um pouco mais gordinho, você não vai ter problema com esse calçado muito confortável, muito bem construído. Se você olhar de cara, você fala assim, é um tênis bruto, parece até uma botinha. Mas, quando você calça, você vê que não é bem por aí, tá? É tênis pra rodagens de médias a longas. Pode fazer uma maratona, pode fazer meia maratona. Tranquilamente, que ele vai atender você super bem. Ele é um pouco flexível, pode ver por aqui, ó. Não chega a ser tão flexível, mas também não é tão duro. Ele é meio termo, né? Já consegue aí te dar um pouco mais de flexibilidade durante a passada. Mas, é um tênis com mais de 300 gramas. Então, se você tá buscando um tênis um pouco mais leve, não é pra você descalçar, tá? Como eu já disse, é um tênis pra quem tá buscando aí, início de corrida, voltando de lesão, tá com sobrepeso. Aí sim, é uma excelente opção. E, claro, que ele é muito bonito, né? Difícil você só correr com ele. Você calça ele no pé e vai dar uma passeada. Nesse momento, não dá pra gente poder passear muito na rua, mas, quando puder, pra gente poder voltar a passear tranquilamente, tá aí, ó. Um tênis, você pode sair com ele pra balada tranquilamente, de tão bonito que ele é, né? É um tênis importado, ele também tem a tecnologia do Map My Run embarcada nele. E o tamanho dele, você vai me perguntar, ele é 41 Brasil. Não precisa ser um tênis muito maior. Um número a mais já te serve. No meu caso, é o Caos 40. 41 tá me servindo super bem. Fica o detalhe, então, se você não conhece Under Armour, um número a mais tá super bem. Tá aí, então, meus amigos. Todos os detalhes do Under Armour Infinity 2, o preço dele é um pouco salgado. Preço sugerido de R$ 8,49. Pois é, meus amigos, não tem jeito, né? Tênis atrelado, o valor atrelado ao dólar é um tênis importado. Não tem jeito. Os tênis, ó. A Under Armour fabrica alguns modelos aqui no Brasil com a VUCA Brás, mas, nesse caso aqui, ele é importado. Por isso que ele é esse preço. Certo? Tá aí, então, todos os detalhes do Under Armour Infinity 2. Bem, pessoal, tá aí, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma opção de tênis pra vocês. Dessa vez, a Under Armour aparecendo aqui no nosso canal com tênis espetaculares. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com o amigo, a amiga corredora que estão buscando sempre novidades, principalmente calçados aí. Estamos mostrando sempre pra vocês aqui no nosso canal, na medida do possível, em primeira mão. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí que a galera vai gostar bastante. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazer aí, ó, as novidades em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é muito importante, hein? Assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. O YouTube não manda mais e-mail. Por isso que é importante marcar lá o sininho de notificação, botar lá todas, beleza? Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa a quilometragem sempre com o K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem, tudo junto, pra dar aquela moral nas suas postagens lá no Instagram, suas postagens de treino bacana, dá aquela curtida bacaninha. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho